Quem vai tirar nossas dúvidas sobre o assunto é o cirurgião vascular e endovascular, o doutor Sérgio Belczak. E para compartilhar um pouco da sua história, eu recebo a Marcela Narciso, que conviveu com a doença. Bem-vindos ao programa. Olá, Marcela. Bom dia, doutor. Sempre bem-vindo ao nosso programa. Então, doutor, vamos falar primeiro do conceito ou da Marcela? Prefere? Vamos começar com a história da Marcela, que não foi uma história fácil, né, Marcela? Me fala o que você passou. Então, em 2016, foi minha primeira gestação. Uma gestação tranquila, todos os exames normais. Com 39 semanas, comecei a sentir as contrações, fomos para o hospital e não tinha mais batimento. Daí os médicos na época falaram assim, ah, é uma fatalidade que aconteceu. Mas a gente, mãe, a família, né, não acredita. Então a gente foi investigar. Ficamos durante uns seis meses, fomos no geneticista, fizemos todos os exames. Daí, um dos exames deu alterado para a trombofilia. Então, ela falou assim, não tem como afirmar que foi 100% a trombofilia. Mas provavelmente foi isso que aconteceu. 39 semanas. Ou seja, na 38ª semana é a semana que você começa a se preparar muito. Eu tive com 38. Já estava até amartado, tudo certinho já. Certo. E apesar do susto, do sofrimento, você foi ver o que tinha acontecido e falando trombofilia. Isso. Deixa eu passar para o doutor. É claro que você teria que ver os exames e ver tudo direitinho. Mas dá para a gente entender esse quadro? Dá. Então, vamos falar primeiro o que é trombofilia. Primeiro, para falar sobre trombofilia, devemos falar de trombose. Certo. Então, o sangue dentro das veias ou das artérias, ele tem que escorrer líquido, fluido, para ele poder circular bem. Agora, se a gente tiver um corte, não é interessante que sangre. Então, a gente tem que formar um coágulo para parar de sangrar. Agora, dentro do vaso, não pode formar coágulo, porque senão você entope uma artéria ou entope uma veia. A pessoa que tem trombofilia tem uma predisposição a formar coágulo dentro da veia. No caso especial para gravidez, pode formar um coágulo dentro da placenta. Um coágulo em algum vaso que está nutrindo o bebê. Então, isso pode acarretar em sofrimento fetal e até mesmo aborto de repetição. E não daria para ter sido visto que estava formando esse coágulo? Veja, teria que pesquisar trombofilia, então, em toda gestante. Então, realmente, não é tão prevalente para se justificar fazer tantos exames, porque tem infinitas trombofilias. Tem 50, 100 trombofilias estudadas. Por exemplo, dela, MTFH. Isso. Então, metra, tetra, hidrofolato, redutase, é o nome da que ela tem. É uma rara, então, poxa, é um exame extremamente caro. Não dá para pesquisar todas as trombofilias em todas as mulheres. Mas, se alguém tem histórico de aborto, se justifica, sim, pesquisar trombofilia. Mesmo aborto com 8 semanas, 12 semanas? Sim. Até o dela foi um pouco fora do período que acontecem esses problemas. Foi mais para o final da gestão. Geralmente, é um pouco antes, lá para o segundo trimestre que acontece isso. E, daí, um bom, hoje em dia, os bons obstetras, eles sabem disso, dessa possibilidade. Então, eles tendem a pesquisar trombofilia ou encaminham para o vascular pesquisar. Ou para o hematologista, que é o médico que precisa pesquisar. Mas, hoje em dia, sabe-se da trombofilia. Daqui a pouco, a gente vai mostrar vídeos e também ilustrações para falar sobre a trombofilia. Mas, eu queria só entender o que você sentia. Sentia alguma coisa até a 39ª? Até essa contração, nada? Tinha estação normal, tudo tranquilo, nem enjoo eu tive. Então, não tinha suspeita de nada. Não tinha suspeita de nada. Não tinha nenhum caso na família. Como que era a sua vida? Fazia exercício? Não muito exercício, mas uma vida... Mas alimentação saudável, tem a ver isso ou não? Não. O problema da trombofilia, por exemplo, é genético. Ela tem uma alteração no gen que faz, que produz as faturas de coagulação, que daí estão alterados. Então, não tem a ver com a atividade física dela. Agora, qualquer coisa que predispõe o aumento do risco de trombose, se ela já é trombofílica, então ela tem que evitar. O que aumenta o risco de trombose? Anticoncepcional, cigarro, isso tudo aumenta o risco de trombose. Bebida? Bebida. A gestação em si é um nível hormonal elevado, então ele aumenta o risco de trombose. Então, uma paciente trombofílica não só aumenta o risco de ter trombose de placenta e aborto, como tem um risco aumentado de ter trombose na perna. Por isso que o obstetra, sabendo que é trombofílica, dá anticoagulante. Mas, no caso, ninguém sabia, né? Até acontecer o que aconteceu. Então, agora os familiares diretos dela têm que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, mas eu acho interessante ela contar o ganho. É a história feliz. A continuação da história. Isso. Daí, depois de todos os médicos que eu fui, todos os exames, a gente descobriu. Fomos num ginecologista de alto risco, que acompanhou toda a próxima gestação. A segunda gestação. A segunda gestação, que graças a Deus está ali com cinco meses. Deixa eu mostrar como que é o nome do seu bebê. Pedro. Pedro. Olha o Pedro, ele olhou agora pra gente aqui. Olha que bonitinho. Tem quanto tempo? Tem cinco meses ontem. Cinco meses. E aquela que está segura é do quem é? É a tia. É a tia. É a tia. Que lindo. E aí, vocês conseguiram, então, ter o segundo bebê e fizeram... E esse ginecologista acompanhou já detalhadamente. Detalhadamente. Já sabia do caso antes, né? Daí, eu tomei o anticoagulante durante toda a gestação. A gente tem uma foto do Pedro, inclusive. Vamos colocar no plasma. Que lindo. E essas injeções? Me diz. Então, são os anticoagulantes. Tem que tomar uma por dia durante toda a gestação. Eu tomei até 40 dias depois pra evitar trombo que formasse depois, né? O doutor sabe explicar melhor. Doutor, explica uma questão. É, esse é o ponto. Então, se a paciente trombofílica... Bem bonita. Eu da tia Ju. Se ela tem uma predisposição pra formar coágulos, o ideal é a gente dar anticoagulante nessa situação pra evitar que ela forme esses coágulos. Entendi. E por que tem que ser todo dia? Sim, porque não tem nenhum anticoagulante que você dá uma dose e ele fica agindo muitos dias. Então, todo dia tem que dar aquela dose pra sempre manter o mesmo nível do sangue do anticoagulante. Se ela ficar grávida de novo, tem que fazer esse tratamento. Não só se ela ficar grávida, mas qualquer outra situação que, como eu falei, aumenta a chance de trombose. Por exemplo, se for fazer uma cirurgia por algum motivo. Não que eu queira... Por favor, mas... Se ela precisar operar o joelho por algum outro motivo ou qualquer outra cirurgia. Tem que tomar um anticoagulante na internação. Qualquer coisa que aumente o risco dela ter trombose, ela tem que ter um cuidado a mais do que uma pessoa que não é trombofílica. Entendi. Mas agora, muitas mães, de repente, gestantes vão estar assistindo esse programa e vão falar assim, meu Deus, pode acontecer comigo? O que a gente pode fazer antes da gestação e que... Então, eu acho que, voltando à sua pergunta anterior, será que teria que pesquisar trombofilia em todo mundo? Não. Mas se tem tia, mãe, avó, qualquer parente de primeiro grau que já teve trombose, esse é um bom candidato a pesquisar se não tem trombofilia. Se a gente está falando que a doença é genética, então tem que pesquisar, certo? Então, se ela tivesse a mãe com uma história de trombose, justificaria ela pesquisar antes. Agora, primeira gestação, não tem histórico na família de trombose, não se justifica pesquisar. Entendi. Vamos mostrar agora, então, o conceito, a ilustração. Primeiro vídeo ou a ilustração, doutor? Eu... Vamos ver o que aparece. É, o que aparece? Vamos ver. Ah, e o Pedro está lá, ainda está lá, lindas as fotos. Vamos para o que vocês estão preparando aí e a gente vai entender direitinho de trombo. Olha, isso. Então, é isso aí, o coração bombeia e joga sangue pela artéria, né? A artéria leva sangue para os tecidos. Pode formar um trombo aí, aí seria uma trombose arterial. Se acontece um trombo desse, por exemplo, na artéria do cérebro, é um AVC. Se acontece um trombo desse, na artéria da perna, uma oclusão arterial da perna. É, mas aí não tem trombo nenhum, é isso? Nenhum, então você tem o sangue andando no seu projeto normal. Líquido do jeito que a gente quer que ele seja, né? Ok. Mas a trombose é o contrário. Vamos para a próxima ilustração, que daí a gente vai para a veia. Tá, então vamos lá. Próximo, a gente... Pronto, agora é a veia. Então, a artéria estava levando o sangue, agora quem traz o sangue de volta para o coração é a veia. A trombose também pode acontecer aí. O sangue parar de andar dessa maneira fluida e formar um coágulo. Se formar um coágulo na veia aqui, cá entre nós é muito mais comum do que na artéria, na veia é bem mais comum. Vamos para a próxima ilustração. Isso. Essa é a próxima? Não, essa é a mesma. Essa é a mesma. Deixa eu ver. Isso. Vamos levantar? Vamos levantar? Vamos lá. Com licença. Eu gosto de mostrar e ver e pergunto tudo. Mesmo que eu não sei o que é veia, artéria, eu já pergunto tudo. Então, artéria levando sangue em vermelho, veia trazendo sangue de volta em azul. Certo. Então, aqui o sangue seguindo o seu rumo normal pelas veias, né? As veias tem bóbulos. Aqui forma um coágulo. Certo. E esse coágulo é uma trombose. Vai ficar aí. Ou ele pode se desprender e subir esse coágulo. Vamos para a próxima ilustração, por favor. Porque quando o coágulo forma e fica no local, é uma trombose. Quando ele forma e se desprende, é uma embolia. Essa é a diferença entre trombose e embolia. Então, aqui formou o coágulo na perna, soltou, subiu, 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 foi parar no pulmão. Aí é uma embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar. Que é grave. 1% das pessoas que têm trombose fazem embolia pulmonar e 1% das pessoas que fazem embolia pulmonar têm embolia fatal. Então, realmente tem que tomar cuidado. Certo. Então, aqui, então, é o trombo. É uma veia normal e aqui formou um trombo. Certo. E aqui o trombo se desprendendo e daí ele sobe e pode ir para o pulmão fazer embolia pulmonar. Entendi. Certo. E o AVC? O AVC seria se formasse um trombo desse, uma artéria, por exemplo, na carótida, na artéria cerebral e daí falta circulação no cérebro. Isso é um AVC. E a pessoa que tem essa genética pré-trombose, já descobriram o que acontece no organismo que ela tem essa tendência a ter trombo? Então, depende, como eu falei, tem vários tipos de trombofilias. Tem pessoas que têm um defeito numa proteína chamada proteína C. Tem uma pessoa que tem um defeito no fator de coagulação e tal. E depende, tem vários defeitos possíveis que podem causar isso. Mas todos eles se der anticoagulante, você segura esse problema, deixa o sangue fluído. Agora, naturalmente, uma pessoa que está tomando anticoagulante, se ela se cortar, ela sangra muito mais porque ela não forma o coágulo. Veja, coágulo, ele é ruim se ele está formando dentro do vaso. Fora do vaso, a gente quer que ele aconteça. Agora eu entendi porque antes de fazer cirurgia, eles fazem no laboratório aquele coagulo para ver quanto tempo demora para coagular. Exatamente, porque se a pessoa estiver anticoagulada... Aqui na orelha, né? Aqui na orelha é um bom local para medir isso. Porque se a pessoa estiver anticoagulada, se for operar, vai sangrar muito. Então, realmente, tem que ter esse controle. É isso aí. A ilustração a gente já vai passar. Quero também chamar você para fazer as perguntas pelo WhatsApp, que é 0-12-99727-6383. Já tem pergunta, as pessoas com dúvidas que o doutor vai responder. E o vídeo, ele é mostrando o trombo? Na próxima imagem, a próxima imagem a gente vai mostrar um caso em que a trombose foi tão grande que a gente fez uma cirurgia para tirar os coagulos. Se é geralmente uma trombose pequena, a gente só protege a paciente de não ter embolia pulmonar. Então, dá anticoagulante. Agora, no caso, está aparecendo lá. No caso desse, se a gente olhar a imagem da esquerda, o sangue quase não está passando. O contraste, no caso, né? A gente joga o contraste para fazer de conta que é o sangue para conseguir ver. Daí, a gente foi lá e aspirou todos os coágulos. Na imagem da direita, a gente consegue ver a veia sem os coágulos. Então, esse foi uma paciente de uma trombose que nós operamos para tirar os coágulos. Certo. Então, esses são os casos mais graves. Isso, quantos por cento da população, mais ou menos, dos seus casos? Olha, veja só. Para cada mil pessoas, veja como trombose é uma coisa prevalente. Mil pessoas, uma desenvolve trombose durante a vida. Veja, nós somos bilhões de habitantes, então a incidência de trombose é muito alta. É muito alta. Agora, uma trombose dessa é em torno de 1% das tromboses que são dessa gravidade. Então, é baixo. Mas, então, voltando à história da trombofilia. Se ela sabe que ela é trombofírica ou qualquer pessoa, então não dá para tomar um anticoncepcional. Não dá para fumar. Então, porque daí aumenta o risco de isso acontecer. Então, mas quando o médico dá... Desculpa colocar essa... Não, eu quero que você fale mal dos médicos, mas geralmente quando você... Não sei o que você... Quando você vai no ginecologista, eu não sei porque eu sempre usei de... Eu nunca usei anticoncepcional. Mas eles prescrevem e não tem esse estudo sobre a trombose... Isso seria o ideal. É igual a gestação. O ginecologista perguntar, tem histórico de trombose na família? Você já teve trombose? Se a paciente falou que já teve trombose, o ginecologista não deve prescrever. Ou ele deve pensar muito e decidir junto com ela. No mínimo, ele deve pesquisar se ela tem alguma trombofilia. Entendi. Inclusive, e adolescente? Que já 15 anos... Então, se essa adolescente tem a mãe ou tia que já teve trombose... É o mesmo processo, né? Tem alguma outra imagem de vídeo que você trouxe da sua parte? Não? Mas eu acho que deu pra entender. As ilustrações ficaram bem... Assim, eu entendi. Se eu entendo, todo mundo entende. Eu entendi que eu tenho um monte de dúvida. Bom, você já entendeu. Porque você investigou muito. Você entendeu todo o processo. Quando você conta a sua história, as pessoas falam Ah, eu conheço alguém que passou por isso ou geralmente não? Sim. Inclusive, eu estava conversando com o doutor. Parece que antes a gente não ouvia falar tanto. Será que foi depois que aconteceu comigo, que eu estou escutando? Mas eu acho que não. Está começando a divulgar mais. As pessoas estão estudando mais, né? E como o doutor disse, são vários tipos de trombofilia. Então, são inúmeros exames pra fazer, né? Pra você descobrir qual que você tem. Então, eu acho que vale a pena você divulgar cada vez mais pra que as pessoas saibam, né? Os rios. Vamos ver as perguntas do público que estamos ao vivo? Olha lá. Stephanie. Bom dia. Minha mãe e meu avô tiveram trombose. É possível que eu tenha trombofilia? Com certeza. A gente acabou de falar que é genética, né? É. Então, ela tem que já saber qual é o tipo de trombofilia que o avô é amantinho. E daí, pesquisar nela é essa mesma. Porque, assim como a gente falou, tem inúmeros. Então, até pra ser mais econômico, já pesquisa exatamente aquela que ela sabe que eles têm. Mas quais são os tipos de trombofilia? Então, por exemplo, dela é o MTF-HR. Tem a mais comum de todas, chama fator 5 de Leiden. É o mais comum. Defeito da proteína C, defeito da proteína S. E inúmeros. Então, como são muitos exames e muitos caros, no caso dela, já sabe específico qual que a mãe tem, qual que eu... Ah, e tem que pesquisar exatamente esse nela. E daí, Stephanie não toma anticoncepcional. Tá. Então, Stephanie já... O ginecologista já tem que falar isso com ela, né? Certo. Então, mas se ela não falar, ela já sabe que tem que ir atrás. Porque aqui a gente tem que dar a ferramenta também, pra pessoa ir atrás, né? Rosalvo. Bom dia, Maria Cândida. Trombofilia é diferente de trombose, doutor? Trombofilia é uma predisposição a ter trombose, certo? Tem gente que tem trombose por outras causas. Então, mas trombofilia é uma das principais causas de trombose. É. De trombose, de AVC, é isso? Isso, porque a... E de embolia pulmonar. Então, trombose pode dar AVC, pode dar embolia pulmonar, pode dar vários problemas. E trombofilia é uma predisposição a ter trombose. Tá, então o AVC é a trombose, digamos assim, aqui no cérebro, ou no pulmão, embolia pulmonar. Se tiver uma trombose na artéria coronária, é um infarto. Certo? Então, realmente, o que mais mata, se você for ver estatisticamente no Brasil, não deixa de ser uma trombose. Ou numa artéria coronária, ou numa artéria do cérebro, ou embolia trombose. Agora, se essa pessoa, a Stephanie que falou agora, ela descobre que tem a trombofilia, ela tem que tomar anticoagulante todos os dias, pro resto da vida? Como que é? Depende de qual tipo. Tem alguns tipos que sim, a pessoa vai eternamente tomar anticoagulante, porque senão ela tem um risco muito elevado de ter uma AVC ou uma trombose. Mas, por exemplo, se a Stephanie tiver uma mais simples, é só em alguma situação de risco, como, por exemplo, gestação. Ela já sabendo, então, mesmo antes dela tentar engravidar, o obstetra já fala, começa a tomar já anticoagulante agora, mesmo tentando engravidar, porque se engravidar já tá tomando. Ah, e se fizer a cirurgia, tem que tomar? Ah, e tem que tomar. Porque depois, se fizer alguma cirurgia e ficou acamado, que é uma coisa que aumenta a chance de trombose, melhor tomar. Quer ver uma outra coisa? Voo longo. Vai fazer um voo de 20 horas e vai ficar parada numa posição. Isso serve pra ela. Ela é trombofílica. Ela provavelmente tem que tomar anticoagulante pra viajar. Só pra viagem. Porque ela vai estar numa situação de um elevado risco de trombose. Entendi. Quando a gente faz uma cirurgia e colocam aqueles negócios na nossa perna, que fica vibrando, e fala que é pra não ter trombose, e o que é aquilo? Exatamente. Então, o que causa trombose? A gente tá falando hoje principalmente de um problema de coagulação. Mas o sangue ficar parado é uma outra causa. Por isso que eu falei que o voo longo tá parado na mesma posição, predispõe. Uma cirurgia que também fica parada, predispõe. Então, o que o médico faz? Coloca um dispositivo de compressão pneumática, que fica apertando pra ver se vai bombeando o sangue pra cima, pro sangue não ficar parado. Então, realmente, isso é uma das maneiras de evitar de ser trombose. Quando a pessoa é idosa, tá numa casa de repouso, e às vezes ela não vira, ou não sai, ou não movimenta, mesmo que ela não seja trombunfílica, ela tem o risco de trombose. Exatamente. Porque ela... O sangue não vai bombear. Vou dar um bom exemplo. Pacientes paraplégicos, tetraplégicos, eles que não se movimentam muito, tem um risco elevadíssimo de trombose. Então, tem que fazer fisioterapia. Tem que fazer fisioterapia, exatamente, movimentar. Não entendi. E quando a gente... Vou... Todas as dúvidas. Se tiver dúvida, Marcelo, é que você já, né? Quando a gente coloca a perna pra cima, isso é bom também pra evitar? É sim, porque a veia, a gravidade ajuda o sangue a descer. Certo? A artéria e o coração bombeia pra ir. Agora, pra voltar, contra a gravidade é difícil. Então, ficar com a perna pra cima, ajuda no retorno do sangue. Voltando à história da compressão. Na cirurgia, eu não posso dar anticoagulante, certo? Porque eu tô cortando. Então, eu tenho que fazer alguma outra maneira pra evitar trombose. Então, aí, coloca a compressão pneumática durante a cirurgia. Depois, quando o cirurgião falar, agora pode? Daí, começa o anticoagulante. Olha, você vê que não é fácil, né? Deixa eu ver mais perguntas. Alice, bom dia. Eu perdi... Ai, tadinha. Dois bebês. E na segunda gestação, descobri a trombofilia. Preciso tomar remédio? Provavelmente, sim. Então, ela já tem que procurar um obstetra especializado. Ou um hematologista. Tem médico especializado em coagulação. Esse é o que mais entende disso. Então, procurar pra ele ver se o tipo de trombofilia que ela tem, se faz necessário usar anticoagulante, que, honestamente, já perdeu duas gestações, provavelmente ela tem indicação de tomar anticoagulante, sim. Então, mas isso não quer dizer que ela não vai ter a terceira, né? Ela vai poder ter um filho... Vai poder ter isso tomando anticoagulante, pra não ter um novo aborto. E aí, a gente vai pra Marcela. Eu queria que você falasse pra Alice, rapidamente. Você perdeu um bebê com 39 semanas e conseguiu ter outro. Isso. Foram 288 injeções. E aplicar todo dia vai dar certo, né? Mas não é sofrido, é um tratamento... É sofrido, não? É uma picadinha, uma agulha pequenininha. Do anticoagulante, e é um tratamento que você vai fazer até... E você... Ela teve duas perdas de bebê, portanto, ela deve estar muito traumatizada com isso. O que você aconselharia, Alice? Então, como ela já descobriu que tem a trombofilia, eu acho que agora é só procurar um médico especialista, né? Fazer o tratamento. Fazer o tratamento e, com certeza, logo ela vai ter um... A Marcela tem um filhinho de um mês e... Não, cinco meses. Cinco meses. E que o Pedro, que até tá aí, tá em algum cantinho, Ó, vou mostrar o Pedro. Então, Alice, não perca a esperança. Agora que você descobriu, saiba que você vai poder ter um bebê, mas procura um especialista que vai dar tudo certo. Olha lá o Pedro. Mostrou o Pedro na imagem? Mostra o Pedro. O Pedro tá todo alegre. É isso aí. Vamos à próxima pergunta, porque tem muitas perguntas. Olha lá. Pergunta. Lucila, bom dia. As veias altas nas pernas podem provocar trombose ou ser a própria trombofilia? Ela tá falando de varizes. Ah, tá. Então, na verdade, ela tem varizes e isso não é. Raramente uma variz, quando é muito grande, pode formar um coágulo dentro dela. Mas isso não é aquela trombose que a gente fica preocupado. Isso é uma tromboflebite. Se a gente fala que quando o sangue anda muito devagar, pode predispor a formar um coágulo, nessas varizes muito saltadas, o sangue anda muito devagar. Pode predispor a formar um coágulo ali. Mas isso não quer dizer que ela é trombofílica e isso não é uma trombose, certo? Ela tem varizes. E você vê que ela é bem nova, né? Sim, deve ter varizes, né? Mas isso é genético também, né? A gente já falou sobre varizes aqui, mas é um assunto que é muito bom falar sempre. Deixa eu ver a próxima pergunta. Teila, bom dia, já tive tromboflebite, que o doutor acabou de falar, na safena externa em 2012. Não foi descoberto o motivo. Tenho muitas varizes e sinto dores nas pernas e panturrilhas. Corra o risco de ter novamente? Certamente. Quem já teve tromboflebite ou trombose uma vez tem risco elevado de ter de novo. Ela, se não teve nenhuma causa descoberta, tem que pesquisar a trombofilia. Ela provavelmente tem chances elevadas de ser trombofílica. E isso, bom, pela falta ela já tem filhos, né? Já, já tem o bebezinho, né? Enfim, mas se justifica... Dois filhos, né? Dois, é. Mas se justifica ela pesquisar se ela é não trombofílica, certo? E às vezes ela tem tantas varizes. Começou a fazer tromboflebite, que foi mais coágulos, é melhor operar de varizes de uma vez, para ela não ter de novo. E trombose pode matar uma pessoa? Pode, né? Pode, e embolia a pulmonar. É, pode matar uma pessoa, exatamente. Deixa eu ver a próxima pergunta. Aí, vamos. Carla. Bom dia, me chamo Carla. Gostaria de saber se plaquetas altas podem causar trombose ou posso ter trombofilia? Pode. Veja, para a formação de um coágulo, a gente precisa dos fatores de coagulação, que são proteínas, enzimas que a gente tem no sangue, mais as plaquetas que se juntam e formam uma rede que forma o coágulo. Então, a gente tem que ter um número de X de plaquetas, entre 150 mil e 450 mil plaquetas, que é o número que a gente conta. Então, se ela tem muita plaqueta, o sangue pode ficar mais viscoso e isso predispor a ter trombose. Então, é melhor ela ir em um hematologista ver se esse número elevado de plaquetas predispõe ela a ter trombose. Então, Carla, a gente explica aqui, todas as pessoas que estão mandando perguntas, que não é uma consulta, porque nem pode existir uma consulta. O doutor está vendo o WhatsApp de vocês e está dando as informações. E a partir daí, vocês vão procurar a ajuda específica do médico, do médico particular de vocês. Vamos à próxima pergunta? Olha quanto é isso. Só mulher, né? Você vê? Mas o homem também pode ter... Também pode ser trombofílico, também. Não é uma coisa só feminina. Porque como uma mulher tem influência hormonal, que é uma coisa que aumenta... Por que a gente veio com esse negócio? É que assim, o hormônio faz a gente também poder engravidar. Exatamente. Ônus e bônus. É, ônus e bônus, exatamente. Sandra, bom dia. Gostaria de saber se o hipertenso tem mais disposição a ter trombofilia. Não tem correlação. Não há nada que comprove que quem é hipertenso tem mais chance de ter trombose. Então, ótimo. Eu gosto dessas perguntas. Pode perguntar tudo, gente. A próxima pergunta... Coloquem, por favor. Tá chegando. Tá chegando. Bom, as pessoas têm muitas dúvidas meio que básicas. Eu, por exemplo, não sabia a trombofilia que poderia causar uma perda de um bebê, ainda mais com 39 semanas, que a gente nunca vai imaginar, né? Que mais? Que dúvida mais que a pessoa tem? Bom, o que mais procuro com trombofilia é por aborto de repetição e mãe leva a filha que quer começar a tomar anticoncepcional e se ela pode. Porque realmente, como é essa história de, ah, tomou anticoncepcional e teve trombose? Isso não é tão... Então, é muito comum ver o adolescente que quer começar a tomar anticoncepcional, que às vezes o gineco, ou a própria mãe, ela pode tomar? Bom, se veio pra mim e eu falo, olha, então o ginecologista indicou? Primeira coisa. Ninguém não pode, a mãe indicou. Então, alguém na família teve trombose? Ninguém teve trombose na família. Ela já teve trombose? Nunca tem. Então, ela não tem nenhuma contraindicação a tomar. Agora, caso contrário, você tem? Aí a gente vai pesquisar toda essa trombofilia. Deu positiva? Não dá para tomar anticoncepcional. Nenhum? Nenhum. Aí a gente entra em outras alternativas, outras alternativas. Como, por exemplo, o DIU. Tem DIU hoje em dia sem hormônio, que é o DIU de cobre. Esse aí não tem nenhum hormônio. Não, já tem faz tempo. Sim, mas é porque tinham parado de usar, daí só colocaram com hormônio, porque eu atendi os com hormônios hoje. E hoje em dia há uma tendência a voltar bastante a usar o DIU de cobre, porque ele não tem hormônio. Então você não aumenta o risco de ter trombose. Então é uma boa opção. Entendi. Vamos ver se a gente já tem as perguntas. A gente está recebendo a Marcela também aqui, que tem uma história triste e bonita, porque conseguiu ter o seu filhinho. Vamos ver aqui. A minha mãe faleceu há quase um ano na autópsia. Descobrimos que foi trombose pulmonar. Acho que é embolia pulmonar. Como isso ocorre? É algo repentino? Ou ela já tinha esse coágulo há algum tempo? Então, embolia pulmonar está entre, digamos assim, as 10 causas de mortes súbitas que tem no Brasil. Então não é uma coisa tão incomum que a mãe dela faleceu. É que às vezes não faz autópsia, então tu fala que todo mundo infartou e às vezes é embolia pulmonar. Formou um coágulo na perna, uma trombose, esse coágulo se soltou, foi lá e entupiu uma artéria do pulmão, então ela teve uma embolia pulmonar fatal, que é aquele 1% dos casos que eu falei. Então, talvez se ela tivesse tido tempo hábil de iniciar anticoagulante, poderia talvez não ter dado tempo de não ter falecido disso. Mas, enfim, é repentino e é uma causa relativamente comum de mortes. Quando a pessoa chega com AVC ou embolia pulmonar no pronto-socorro, qual é o... Você falou de tempo, né? Do anticoagulante. Sim. O ideal é assim, geralmente é assim, me ligam no pronto-socorro, tem uma paciente que é com embolia pulmonar, eu falo, começa o anticoagulante. Por quê? Porque senão vai continuar fazendo mais coágulo. E aí nisso você já para o problema e dá tempo de correr atrás do problema. O problema é que às vezes a pessoa fica com dor na perna, porque trombose é assim, uma perna incha, a outra não. E daí ela fica em casa 4, 5 dias, não tem. Nesse 4, 5 dias não pode. Pode soltar aí pro pulmão. Então a pessoa pode morrer de fato se ela não procurar um médico. Uma perna inchou muito em relação a outra, repentinamente, é igual a ir ao pronto-socorro. E daí lá, provavelmente vai ligar pro vascular e vai falar, começa o anticoagulante. Daí que faz os exames e vai pensando se teve embolia pulmonar, se não teve, se a trombose é pequena, se é grande e tal. Então você vê, né, às vezes a gente fala, tem duas críticas, a pessoa que vai muito ao médico e a pessoa que não liga e não vai ao médico, né? Então vá ao médico equilibradamente, né? Exatamente. E quando você vir alguma coisa acontecer, como o caso de inchar muito e tudo, não tem saída. Não adianta a pessoa ficar, ai, não vou, não vou, não vou. Não pode. Tem que procurar um médico, né, Marcela? A Vanessa, bom dia, minha mãe é idosa e é acamada. Uma de suas pernas foi amputada. Será que ela tem risco de trombose na outra perna? Infelizmente tem. Tem? Tem, pelo seguinte, então, provavelmente essa amputação dela foi porque não é porque trombosou uma veia, porque trombosou uma artéria. Essa artéria que leva o sangue e você entupia ela, não chega mais sangue na pele. Então ela teve uma amputação. Se ela agora está acamada, então ela não se movimenta muito e aumenta a chance de trombose. Então ela tem que fazer fisioterapia ou as pessoas mobilizarem ela bastante. Não é o fato dela estar sendo amputada que ela tem que ficar acamada. Tem que se movimentar, se mobilizar, ver se não tem nenhuma coisa que entupir a artéria dessa perna para não entupir dessa também. A gente sabe que, estatisticamente, tem um risco elevado dela perder a perna da outra perna se ela não cuidar. Ainda mais que se fica muito parada. Parada, exatamente. Então, Vanessa, vamos ver isso, né? Deixa eu ver a próxima. É, ainda estamos recebendo. É porque eu chamo, 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 chamo. Eles estão lá coordenando, coordenando, coordenando. Já falamos o que é a trombose, a trombofilia, também AVC, que é o entupimento, o trombo aqui no cérebro e também da embolia pulmonar. A trombose, ela dói? Porque você não sentiu, né? Essa foi a consequência. Isso. Então, a trombose mais comum que existe de todas é a trombose na veia da perna. E, como regra geral, dói uma perna só e enche uma perna só. Quando a dor é de encharcer nas duas pernas, isso provavelmente não é trombose. Então, se inchou uma perna de uma hora pra outra e começou a doer, tem grandes riscos de ser trombose. E aí, o exame de ultrassom que vai ver se tem coágulo lá ou não. Às vezes a gente vê até na rua pessoas pedintes e tudo que estão com os pés, as pernas desse tamanho. Isso é? Pode ser uma trombose? Se você reparar, são as duas pernas, provavelmente não. Provavelmente, ou tem uma história de etilismo pesado, que daí altera a dinâmica, ou o coração não tá bombeando adequadamente o sangue, ou fica em pé o dia inteiro, sedentário, e a circulação não tá mais se retornando direito e começa a inchar. Mas repara que são as duas. O que assusta é uma perna só inchada. Você falou de álcool, né? Sim. De etilismo. O que o álcool pode causar no nosso... A gente sabe no corpo e tal, mas nas nossas medias e artérias. Como regra geral, o paciente, vou falar, o etilista pesado, né? Ele tende a ser uma pessoa sedentária, ele tende a ter um desequilíbrio nutricional, ele tende a ter até insuficiência cardíaca e tudo isso vai levando ao acúmulo de líquido no corpo. Qual é o lugar mais longe do coração, mais difícil de drenar a perna? Por isso que começa a ter a perna muito inchada, o paciente etilista. E daí você tem que reverter, que é parar de beber, atividade física e recuperar essa carência nutricional, porque ele esquece de comer direito, porque ele fica só bebendo e daí a proteína cai, as coisas caem e desequilibra todo o organismo. A gente tem uma última pergunta da Maria Tereza. Prótese integral de fêmur aumenta o risco de trombose? Bom, primeiro vamos falar o que é essa prótese integral de fêmur. É uma coisa de ortopedia. Provavelmente ela teve uma fratura do fêmur, colocou uma haste de metal no lugar disso e daí ela tende a se movimentar menos, né? Porque é um pós-operatório que não é tão simples trocar um pedaço de osso para colocar um metal. Então ela aumenta o risco de trombose, sim. Tem que fazer fisioterapia e se movimentar, porque a cirurgia ortopédica é disparada uma das principais causas de trombose em quem não é trombofílica. Olha, Maria Tereza, então presta atenção, hein? Vamos mudar isso aí. Não pode, não. Com certeza. Adoro responder as perguntas, porque assim, eu nunca faria perguntas que, né, muito específicas. Então hoje recebemos o doutor Sérgio Belkizak e também a Marcela Miranda Narciso. Marcela, que tá aí pra mostrar que você perdeu na primeira, mas teve o filho e está bem, tá bem de saúde? Tá bem. Tá bem? Não sente absolutamente nada. E você já entendeu direitinho da trombose, que tem que tomar o anticonvulante, se cuidar no voo, tudo direitinho. Marcela, muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. E eu vou deixar os contatos do doutor Sérgio, que é o telefone do consultório é 0 operadora 11 3892 5642. O Instagram é o sobrenome dele, que é Belkizak. E o site, que também tem muita coisa pra você pesquisar, é www.institutoendovascular.com.br. Muito obrigada, doutor Sérgio, por vir sempre aqui. E um beijo pra sua esposa, doutor Emanuele. Vocês têm que fazer um canal juntos no YouTube, sobre gastro e vascular. Olha, se ganhar dinheiro, eu quero 10%. Obrigada, Marcela. Um beijão pra você.